E aí galera do Tecnoblog, eu sou o Taz, editor do site, e estou aqui para mostrar como é que funciona o Androidify, um aplicativo para Android que está fazendo o maior sucesso. Então antes de mais nada, eu vou mandar instalar o Androidify no meu Motorola Milestone 2, eu já selecionei aqui na loja de aplicativos, eu aperto instalar, em menos de um segundo o aplicativo já está sendo baixado, com o Androidify instalado é só abrir o aplicativo, vamos lá. E agora sim chegou a minha vez de criar o meu próprio Android, eu posso por exemplo aumentar o tamanho das perninhas, o boneco, engrossar, braço a mesma coisa, até a cabeça, olha só, vou fazer um Android com a cabeça maior, parece que ele tem algum problema, sei lá, ó, mexeu inclusive. Aí eu vou em vestuário e começo mudando a cor do meu Android, vou colocar esse marrom aqui, dá para ver melhor, no vídeo, em seguida, cabelos, olha só a quantidade de cabelos que o Androidify oferece, eu vou colocar na verdade uma cartolinha, ah, não é cartola, me enganei, então vou continuar procurando algo bacana para o meu Android, sei lá, acho que esse aqui ficou bacana. Próximo é escolher a cor do cabelo, vou colocar azul, um Android bem moderno, aí temos o vestuário, essas são algumas das roupas que o vestuário do Androidify oferece, nenhuma que me agrade muito, vou botar um terno, olha só, ele é punk, porém usa terno. Próximo passo, calça, a parte de baixo, uma calça militar. E por fim, né, o que? Tênis, então vou botar um tênis, sei lá, esse aqui parece ser bom, né? Próximo passo é escolher um acessório, e aí tem vários óculos aqui, inclusive máscara, olha só, feito pra caramba, óculos roxo, tapa-olho, beijamas, não, também não, pelos faciais, sei lá, vamos ver esse aí, ó. Por fim, tem acessórios variados para cabeça, como boné, fone de ouvido, olha só o tamanho desse fone de ouvido. Tem também máscara pra respirar debaixo d'água, muita coisa e dá pra colocar vários. No caso, eu vou colocar um, alguma coisa bastante simples, porque o meu Android já chama atenção, o que, hein? Não, muito feio, muito feio também, não gostei, livro, aí ó, um cafezinho, vou deixar ele tomando um café. Tá aí, esse é o meu Android, criado com o Android Fi, ficou bacana, pode falar. Então eu seleciono ele aqui, ele fica maior, e eu envio para, sei lá, se eu quiser mandar por e-mail, eu posso mandar por e-mail, então via Bluetooth, etc, etc, etc. Esse é o Android Fi, um aplicativo gratuito, criado pelo Google. O link pro Android Marketing vai estar disponível no post com esse vídeo. Até a próxima! E aí E aí